Fala família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e se você tem dificuldades para aprender matemática para concursos, vem comigo que essa estreia é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto para o Barro Branco. Legal? De como aprender matemática para esse concurso, que é de oficial PM do Estado de São Paulo. Eu tenho certeza que depois dessa aula, alguma coisa vai mudar na sua vida. Por que, pessoal? O método MPP é um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos. E com você não vai ser diferente. Se você seguir o método passo a passo, cara, você vai decolar na prova do Barro Branco. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Sem mais delongas, indo direto ao ponto. Olha aí na telinha mais um aulão para a gente detonar. Vamos lá. Barro Branco, PM São Paulo. Como aprender matemática, parte 11. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agito. Aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Recadinhos de sempre. Vamos lá. Baixe o material da aula. O Júnior já deve estar colocando aí para vocês. Então, baixe o material da aula. E, claro, caso ainda você não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. Legal, legal, legal. Então, pessoal, é isso aí. Bola rolando. Está aqui a primeira questãozinha. Vamos lá. Olha aí. O valor da expressão tal, 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 para x igual a menos 1,3 é... Aí, vamos lá, pessoal. Para os tarados por conta, esse probleminha aí é um prato cheio. Por quê? Ele vai pegar o 1,3 e vai colocar ali no lugar do x. Ele vai substituir ali no lugar do x e vai meter bronca na conta. Beleza. Está errado? Não. Só que vai dar um trabalhinho. Porque você vai estar fazendo conta com o número decimal. Então, qual é o bizu, pessoal? É a gente fatorar essa expressão. Antes de substituir, fatorar. Para não ter gritaria, anota aí esse produto notável. Ó. A2 menos B2. O que significa isso aqui, pessoal? Isso daqui é a diferença entre dois quadrados. Deixa eu colocar até aqui em cima. Vou colocar aqui em cima para não atrapalhar a resolução da questão. A2 menos B2. Isso aqui é um produto notável. Tá? O que significa A2 menos B2? É a diferença entre dois quadrados. A diferença entre dois quadrados, ela pode ser encontrada através desse produto aqui, ó. É o produto da soma pela diferença. Então, a diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. É exatamente isso que eu vou fazer nessa questão. Quem é o 49? Aí o aluno tem que ser malandro. Quem é o 049? 049 é a mesma coisa que 0,7 ao quadrado. Então, eu vou lançar a mão ali de um produto notável. Olha que legal. Vai ficar 0,7 ao quadrado menos X ao quadrado dividido por 0,7 mais X. Então, já mudou um pouquinho. Agora, qual é a parada? Eu vou aplicar o produto notável. Na parte de cima, eu vou aplicar aqui o produto notável. Estamos diante de uma diferença entre dois quadrados. Então, a diferença entre dois quadrados, ela pode ser escrita dessa forma. 0,7 mais X, que multiplica 0,7 menos X. Ou seja, a diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Aí, pessoal, olha que interessante. Olha o que aconteceu quando eu apliquei ali o produto notável. Eu vou passar o facão aqui. Pou! Pou! Olha que simplificação bonita. Aí, pessoal, olha o que sobrou da expressão. Ficamos com isso daqui. 0,7 menos X. Então, aquele monstro se transformou nisso aqui. Agora sim, que eu consegui simplificar, eu vou substituir. Qual é o valor do X, pessoal? Menos 1,3. Então, Y vai ser igual a 0,7 menos X. Só que menos com menos dá mais, né? Então, vai ficar ali 0,7 mais 1,3. 0,7 mais 1,3 vai dar quanto? 2. Legal? Olhando lá as opções, qual é o gabarito? Letra A. Letra A de aprovado. Então, pessoal, não tem como aprender matemática para concursos sem a matemática básica. Então, isso daí é matemática básica. Produto notável é matemática básica. Então, se o guerreiro não tivesse aplicado esse produto notável, com certeza nessa questão você iria se machucar. Lágrimas, com certeza, iria enrolar. Cebola no olho. Por quê? Você ia ter que trabalhar com decimal. E quando você trabalha com decimal, na hora de fazer a conta, cara, se você demora em um detalhe, você erra a questão toda. Então, tem que ter o conhecimento dos produtos notáveis. Sempre que você se deparar com uma expressão que vai dar muito trabalho, pode ter certeza que tem um produto notável ali para você simplificar. Legal? Então, passamos aí da primeira questão, questãozinha bonita. Já tem uma galera aí abrindo o berreiro, que eu sei, mas simbora e vamos com tudo. Olha aí. Do probleminha de produto notável, passamos para matrizes. Vamos lá. Seja A e B, considere que A e B são matrizes. E A elevado a T seja a transposta de A. Se A é a matriz tal e B é a matriz tal, então a matriz transposta, então o produto da matriz transposta de A pela B será nula para... Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa é saber o que é a matriz transposta. Para quem não sabe. É muito fácil. Matriz transposta é a gente trocar a linha pela coluna. Ou seja, a primeira linha vai virar a primeira coluna. A segunda linha vai virar a segunda coluna. E a terceira linha vai virar a terceira coluna. É isso. Vou achar transpostas de A. Essa é a ideia da matriz transposta. Agora, eu vou fazer o produto entre a transposta de A pela matriz B. Então, ficaremos com o seguinte aqui. Vou fazer aqui o produtinho. Está aqui a transposta. Agora, eu vou pegar essa matriz e vou multiplicar pela matriz B. que é 1, 2 e 1. Vamos lá. Multiplicando aqui a matriz transposta de A pela matriz B. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui a primeira linha e vou multiplicar pela primeira coluna. Aí, qual é a ideia? Primeiro com primeiro, segundo com segundo e terceiro com terceiro. Repete aí na sua casa. Vou multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Aí, você vai multiplicar os termos correspondentes. Primeiro com primeiro, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro. A ideia é essa. Então, vou multiplicar aqui. Primeiro com primeiro. Segundo com segundo. E o terceiro com terceiro. Beleza? Então, vamos lá. 2 vezes 1. Quanto é que vai dar 2 vezes 1? Vai dar 2. 2 vezes 1. Primeiro com primeiro. Agora, eu vou multiplicar o segundo com o segundo. 1 vezes 2. Vai dar 2. mais o terceiro com o terceiro. x vezes 1 vai dar x. Então, fazendo aqui a soma, ficaríamos com 4 mais x. Então, já vou colocar aqui na minha matriz. Então, já encontrei ali o primeiro termo da minha matriz. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Cara, é um processo mecânico. Multiplicar matrizes é um processo totalmente mecânico. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a segunda linha com a primeira coluna. Aí, segue o processo. Como é que a gente multiplica? Primeiro com primeiro, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro. Você vai multiplicar os termos correspondentes. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, e o terceiro com terceiro. Depois, você vai somar tudo. A ideia é essa. Menos 3, primeiro com primeiro, menos 3 vezes 1. Vai dar menos 3. y vezes 2, segundo com segundo. y vezes 2. Vai dar 2y. mais o terceiro com terceiro. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, organizando aqui a bagunça, menos 3 com mais 2 vai dar menos 1. Então, vai ficar menos 1 mais 2y. Então, está aí o produto dessas matrizes. Só que ele quer que esse produto seja nulo. Para ser nulo, os elementos dessa matriz têm que ser igual a zero. Ele não está falando que o produto tem que ser uma matriz nula? Então, para ser uma matriz nula, os elementos têm que ser igual a zero. Então, eu vou pegar aqui. Quais os elementos que eu vou pegar aqui? É os elementos da matriz. Deixa eu apagar aqui para não confundir. O que eu vou fazer agora? Como ele quer que o resultado seja uma matriz nula, para ser nula, cada elemento da matriz tem que ser igual a zero. Então, eu vou pegar aqui. 4 mais x e vou igualar a zero. Então, x vai ser igual a quanto? Menos 4. Aí, eu vou fazer a mesma coisa com outro valor da matriz. Menos 1 mais 2y. Isso tem que ser igual a zero. Letra de um lado, número do outro. Não é isso? Então, vai ficar 2y igual a 1. e y vai ser igual a quanto? A meio. Então, eu já encontrei aqui o valor do x e já encontrei aqui o valor do y. Agora, a gente tem que analisar ali as opções. Zero trauma? Como é que vai ficar ali a parada? Deixa eu apagar aqui para ter espaço. Então, beleza. Vou até colocar aqui para você entender melhor. Ele falou que essa matriz é nula. Então, eu peguei cada termo ali da matriz e igualei a zero. Para ser nula, os dois termos ali têm que ser iguais a zero. Os dois elementos, melhor dizendo, da minha matriz têm que ser iguais a zero. Por isso que eu igualei esses caras a zero. Agora, beleza. Já está tudo ali. Agora, é só ter calma para poder analisar ali as opções. Letra A. Vamos analisar a letra A. Ele está falando que x mais y é igual a menos 3. Então, vai ficar ali. Menos 4. Mais 1.5. Vamos ver quanto dá isso daí. Ele está falando que é menos 3. Aí, a gente vai analisar. Aí, eu vou fazer aqui o cálculo aplicando o método da voltinha. Ou o tradicional, para você não ficar triste. Quando não tem nada, subentende-se que é 1. Vou fazer aqui o tradicional, para você não ficar triste. Multiplica embaixo. Não é isso? Aí, tem que ter calma. Multiplica embaixo. E depois cruza. Não é isso? É o método da borboleta. 1 vezes 2 vai dar 2. 2 vezes menos 4 vai dar menos 8. E 1 vezes 1 vai dar 1. Menos 8 com mais 1 vai dar menos 7. Não é isso? Vai dar menos 7. Menos 7. Deixa eu melhorar aqui esse sinal. Senão, vai dar xabu. Menos 7 dividido por 2 vai dar menos 3,5. E ele está falando que é menos 3. Então, a letra A está fora. Aí, tem que meter a mão para fazer a continha. Não tem jeito. Letra brava. Então, x vezes y é igual a 2. Então, eu vou multiplicar aqui. Vai ficar menos 4. Vezes 1,5. Isso aí é a mesma coisa que menos 4 dividido por 2. que vai dar menos 2. E ele está falando que é 2. Então, está errado. Vamos lá. Letra C. Letra C de casa. x sobre y é igual a menos 4? Vamos lá. Ele está dividindo x por y. Então, é menos 4 dividido por 1,5. Não é isso? É uma divisão. Menos 4 dividido por 1,5. Qual é a regrinha para dividir? repete a primeira. Não é isso? Multiplica pelo inverso da segunda. No caso, o inverso da segunda seria 2. Legal? O inverso da segunda seria 2. Menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Então, a letra C também está fora. Letra D. Vamos lá. Engole o choro e se embora. Letra D de dado. Deixa eu sair daqui, senão vai cortar agora. Letra D. D de danada. Vamos lá. x vezes y ao quadrado. Então, vai ficar x, que é menos 4. vezes y ao quadrado. Vai ficar meio ao quadrado. Quanto é que dá meio ao quadrado? Vai dar 1 quarto. Então, vai ficar menos 4 vezes 1 quarto. Que é a mesma coisa que menos 4 dividido por 4. Que vai dar menos 1. Opa! Bateu. Então, pessoal, marca o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Gabarito. Letra D de dado. Tio Marcão, faz a letra E? Beleza. Vou fazer aqui a letra E para vocês. Deixa eu apagar aqui. Aí eu faço aqui tranquilão para vocês. Letra E. Vamos lá. y dividido por x é igual a menos 8. Então, y meio dividido por x, que é menos 4. Aí, vamos lá. O que diz a regrinha da divisão? Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Isso aí vai dar menos 1 oitavo. E ele está falando que é menos 8. Então, ratificando o gabarito. Letra D de dado. Deixa eu molhar aqui a palavra. E vamos lá. Realmente, o nível dessa aulinha é sempre um nível avançado. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Questãozinha argentina. Não é nada daquilo do que parece. Essa questão aqui é bem tranquila. Vamos resolver essa questão no talento. Uma fábrica, uma empresa, né? Uma empresa fabrica componentes eletrônicos. Quando são produzidas... Opa, deixa eu voltar aqui, senão vai dar a chapa. Uma empresa fabrica componentes eletrônicos. Quando são produzidas 1.000 unidades por mês, o custo de produção é de 35.000. Quando são produzidas 2.000 unidades por mês, o custo é de 65.000. Admitindo que o custo mensal seja uma função polinomial do primeiro grau, em termo do número de unidades produzidas, podemos afirmar que o custo em reais de produção de zero unidade é... Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Olha só. Olha que interessante. Custo de produção de zero unidade. Essa é a pergunta que ele está fazendo para a gente. Legal. Só que ele já deu o seguinte. Ele deu o custo de produção de 1.000 unidades. Deixa eu só melhorar essa letra, né? Que eu tenho um toque. Ele está perguntando para a gente o custo de produção de zero unidade. Não é isso? Essa é a pergunta do problema. Legal. O que ele está fornecendo para a gente? Que o custo de 1.000 unidades é quanto? 35.000. E o custo de 2.000 unidades sai a quanto? A 65.000. Legal. O custo de 1.000 sai a 35.000. E o custo de 2.000 unidades sai a 65.000. Só que ele amarrou a questão quando ele fala que é uma função do primeiro grau. Porque toda função do primeiro grau ela é uma PA. Toda função do primeiro grau é uma PA. Ou seja, o crescimento é constante. Então, a cada 1.000 unidades a cada 1.000 unidades vai aumentar quanto? O custo de produção. Vai aumentar em 30.000. Então, se ele perguntasse aqui qual foi o custo de produção para 3.000 peças. Já teria como você saber. Por quê? Se é uma função do primeiro grau é uma PA. Então, esse crescimento é constante. Então, vai aumentar aqui em 30.000. Só para você entender o contexto. 65.000 mais 30.000 daria 95.000. E assim sucessivamente. Só que ele quer saber o custo de produção para 0 unidades. Então, eu vou voltar. Se na ida eu somo 30.000 para voltar eu quero voltar. Eu vou diminuir quanto? 30.000. Se na ida eu somo, na volta subtrai, diminui. Então, 35.000 menos 30.000 vai dar quanto? 5.000. Legal? Olhando lá as opções é uma questão bem tranquila. Olhando lá as opções qual seria o gabarito? Letra C de casa. Aí vai ter aluno tentando montar a função jogando no gráfico não precisa nada disso. Basta o aluno saber desse conceito que toda a função do primeiro grau é uma PA. E o que é uma PA? é uma sequência numérica é toda sequência numérica que aumenta ou diminui segundo uma constante. Então, a constante aí seria 30.000 seria a razão da minha PA. Se na ida eu estou somando ou para voltar eu vou diminuir. Só isso. Simples assim. Legal? Pessoal, para dar aquele motivacional olha que depoimento bacana aqui da Marcele da nossa aluna Marcele Lima Matos. Vamos lá. Eu sempre tive trauma e pavor com a matemática. Mas eu tenho um sonho que é o de me tornar uma PRF. E não posso fugir da matéria pois preciso dela para chegar lá. com vocês vi que é possível sim aprender e conseguir chegar lá. Obrigada por serem sensacionais nos vídeos e se dedicarem a nos ajudar a realizar nossos sonhos. Então, pessoal, de repente você está na mesma situação da Marcele. você tem um sonho de ser oficial PM aí do Estado de São Paulo mas por causa da matemática, cara. Você está pensando até em desistir. Nós estamos aqui e é isso aí para te ajudar. É isso aí. Vamos virar esse jogo. Mas vamos virar juntos. É possível você aprender tudo isso? Sim. Com o método MPP é possível. então, como eu sempre falo, no final, daqui a pouco, quando acabar a última questão, eu vou falar do nosso curso. Porque ali é o caminho para você chegar aí no seu sonho. É um curso específico que criamos e com certeza esse curso vai te levar para o topo. Eu tenho certeza disso. Mas, daqui a pouco eu falo para vocês sobre esse curso. Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. Dividindo o polinômio Px por x ao quadrado mais x menos 1 obtém-se o quociente igual a x menos 5 e resto igual a 13x mais 5. O valor de P1 é pessoal, eu preciso encontrar o polinômio Px. para usar o teorema do resto. Como é que eu vou encontrar o polinômio Px? Fazendo a relação fundamental da divisão. Px dividido por x ao quadrado mais x menos 1 deu o quociente x menos 5 e o resto e o resto 3x mais 5. Aí pessoal, qual é o teorema aí, né? A relação fundamental da divisão. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, como ficaria ali o pagode? Px, que é o dividendo, vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. não precisa nem desenvolver porque ele não está querendo o P de 1 então aonde tem x eu coloco quanto? 1. Então, o taradão desesperado que não tem cabeça de gelo vai querer desenvolver aquilo ali para o braço para depois substituir. Não precisa. É só você colocar 1 no lugar do x e encontrar o resultado. Vai ficar 1 ao quadrado mais 1 menos 1 que multiplica 1 menos 5 mais 13 vezes 1 mais 5. Olha que lindo. Vem para cá. Vem para cá. Vai ficar P1 igual. Isso daqui vai dar 1. O resultado daquilo ali. Vezes 1 menos 5 quanto é que dá 1 menos 5? Vai dar menos 4. 13 vezes 1 vai dar 13 isso mais 5. Organizando aqui a bagunça vai ficar menos 4 mais 18. Quanto é que dá menos 4 mais 18? Vai dar 14. Olhando as opções sem trocar muita ideia. Gabarito letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questão, mas não vai embora porque a gente sempre troca aquela ideia. Então, vamos lá. você que está estudando para a PM São Paulo, para o Barro Branco, está aqui o nosso curso específico. Nesse curso você terá acesso a toda a teoria que está lá no T digital, com foco na FGV, e mais um bônus. Só que o nosso curso teórico já tem uma pancada de exercícios. Por quê? Como é que funciona? O método MPP é o 20-80. É 20% de teoria e 80% de exercícios. A gente vai direto ao ponto. Então, esse é o curso que vai te levar a você, vai levar você para um outro nível, para você realizar realmente o seu sonho. É o 20-80. Teoria, exercício. Teoria, exercício. Legal? É assim que funciona. É assim que você vai aprender matemática. Praticando. É a prática. A prática vai te levar à perfeição. Legal? Então, está aí. Temos ali todo o conteúdo para você. E, com certeza, dessa vez, a história vai ser diferente. Colocamos também as últimas provas da PM, por mais que seja a Unesp, as banquinhas se olham. A gente também coloca esses aulões lá no curso para você. Enfim, cara, o curso está sensacional. Então, se interessou, quer aprender todos esses macetes e mais alguma coisa, cara, entre em contato aí com o Júnior que ele vai desenrolar isso daí para você. Legal? Está aí o telefone de contato dele. É só você adicionar e trocar uma ideia com ele, que ele vai te passar todas as informações. E aqui está as minhas redes sociais. Ah, Marcão, quero trocar uma ideia contigo. Vai lá no meu Instagram que a gente bate um papinho. Legal? E já esquecendo, entre para o nosso canal do Telegram. Beleza? Por exemplo, entrando para o canal do Telegram, você terá acesso ao resumo dessa aula. Pô, Marcão, queria todas essas suas anotações. Então, entre para o grupo, entre para o canal do Telegram. O Júnior vai colocar aí é só você seguir o passo a passo. E aqui é a frase, é o que eu acredito, que pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Legal? Então, vem estudar com a gente, venha fazer parte da família MPP. Legal? Muito obrigado aí pela presença de todos. Um abraço virtual e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.